Antes de fazer as perguntas aqui do Superchat, eu quero te fazer uma pergunta, porque essa não pode passar. Você falou muito do Nobre, né? São amigos, até se formaram juntos. E o Nobre se afastou da política do Palmeiras por motivos pessoais, ele sofre muitas críticas por isso. Mas eu queria saber de você, se você de alguma forma ficou, não incomodado, mas chateado, porque ele não demonstrou nenhum apoio público pra você, né? Óbvio, tem pessoas muito próximas a ele, que estão te apoiando, que estão na sua gestão, mas ele, Nobre, como ele não faz mais parte da política, ele também não quer se meter e também não demonstrou nenhum apoio público pra você. Isso de alguma forma te chateia? Porque acho que seria, talvez, muito importante pra você, né? Eu queria saber como que é essa sua relação com o Paulo, se você conversou com ele esses últimos tempos, enfim. Putz, não, não conversei. Eu acho que chatear, o que acontece assim, em algum momento, né, depois da definição do meu nome, é claro que isso sempre foi falado e eu, pessoalmente, respeito muito a decisão que ele tomou, cara, que é uma decisão unilateral. Ele tomou uma decisão unilateral, não quero mais conviver no ambiente do Palmeiras e com as pessoas que estão no ambiente do Palmeiras. E nesse grupo, assim, existem diversas pessoas, eu sou só mais um, né? E o Genaro, que é muito próximo dele, mas que também, recentemente, estremeceu um pouco, teve algum momento mais atrás, assim, que eu... Não agora, por ocasião disso, foge a tua pergunta, mas um pouco mais atrás eu falei pra ele o que me chateava era a... É não saber uma razão específica, assim, falar assim, pô, às vezes você sabe, o cara deve estar chateado comigo por causa disso, mas não... E no fundo é uma chateação com um grupo muito grande de pessoas, né? Eu até, por exemplo, me espantou muito, na época, o Antônio Pompeu de Toledo, que foi presidente do CD, já foi presidente do COF, que, pô, é um quadro no Palmeiras acima de... O cara inteligentíssimo, corretíssimo e tal. E ele era meio um padrinho do Paulo. E ele também, Paulo, acabou num... Cortando laços. Cortando laços. Então, ele... Então, eu sabia que, assim, eu não faria até pra num... Uma vez, em 2018, eu sou... Eu escrevo pra um site jurídico, né, na coluna meio de campo, que é até desse amigo Rodrigo, né? Eu, a cada dois meses, eu escrevo na coluna dele. E eu escrevi, depois, a propósito da conquista do Palmeiras em 2018, né? Ele falava o saldo e o salto do Palmeiras campeão. Um texto muito bacana. E lá eu elogiava o Paulo e mandei pra ele. Falei, ó, cara, faz dois anos que a gente não falava, desde a saída dele e tal. Falei, pô, quero que você lê esse texto, porque você, porra, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele não me respondeu. Vi, mas não respondeu. Não sei se leu. Vi a mensagem, não sei se leu, mas não respondeu. Aí, agora, nessa vez, eu falei, pô, seria legal. Eu gostaria de falar com ele, mas não ousaria ligar diretamente pra não constranger, cara. Aí tem cara... Ou não parecer que você só tá querendo uma porra, cara. É, e que, assim, até num outro momento eu achava legal, mas... Porque, como eu disse no começo também, pô, é uma pena para a instituição o Paulo ter abdicado. Primeiro que ele se forjou uma liderança e, segundo, porque ele é um cara importantíssimo. Tinha muita linha pra queimar ainda, pra dar deslocamento. Aí, algumas pessoas me desencorajaram e falaram assim, acho que o Paulo não é com relação ao Saverio, à campanha do Saverio, ao momento, mas, assim, a instituição, o Palmeiras, ele prefere... Ele abdicou da parte política da vida dele. E você acha que ele nunca mais volta pra parte política? É duro a gente falar nunca, nunca diga nunca, né? Ah, isso é. Nunca diga nunca, mas, assim, eu acho que nesse momento, pelo que eu vejo, das postagens do Paulo e tal, né? E das pessoas que encontram e convivem com ele... Tá chata a vida dele também, né, Saverio? É, é. Assistindo todos os grandes lá do mundo... Mas é engraçado que ele... Que todas as pessoas que, assim, trazem notícias, assim, de convívio do Paulo falam isso, né? Que ele realmente não quer saber, né? Agora, você nunca aí, Gabriel, né? Não quero falar daqui a 10 anos eu volto aqui, porra, você tava errado. Tomara, né, que ele volte. Ele volte, é. E aí, curtiu a resenha? Então, pra ver o episódio completo, é só clicar aqui no link da descrição. Valeu! Avante, palestra e gurus porco!